61, a gente vai dar uma lida e aí na página 62 a gente já vai entrar no capítulo 2 de Daniel, então vocês podem deixar aberto aí na Bíblia, capítulo 2 de Daniel, versículo 31 ao 45, a leitura bíblica será em Daniel capítulo 2, verso 31 ao 45, que a gente vai fazer uma recapitulação da aula passada, daquela visão que teve Nabucodonosor, daquela estátua, referindo-se aos períodos, e é daí que a gente tem que começar a escatologia, no livro de Daniel, não propriamente no livro de Apocalipse, a gente lógico que vai para lá e lá é onde a gente vai discorrer mais, mas aqui Daniel, ele é o conhecido Apocalipse do Antigo Testamento, junto com Zacarias também, muitas visões apocalípticas, mas Zacarias a gente dá uma passada breve com algumas referências, mas os dois livros principais são Daniel, que é a referência, é o começo, e ele vai então apontar lá para Apocalipse, e Apocalipse é onde a gente vai trabalhar muito mais, que lá é a revelação última, a final, a explícita, a revelação clara, embora alguns acham que é um negócio totalmente complicado, Apocalipse é um livro onde a gente não entende nada, não, é preciso estudar direitinho, estudando direitinho entende tudo, ou quase tudo, ou bastante coisa, então vamos lá irmãos, página número 61, as visões do livro de Daniel e sua revelação com a escatologia, então diz assim o livro, o livro de Daniel é profético e também considerado apocalíptico por causa de seu conteúdo sobrenatural e linguagem carregada de predições, ele nos relata o contexto da vida do profeta Daniel desde que fora levado cativo para a Babilônia, e que em terra estrangeira destacou-se por sua sabedoria, inteligência, humildade e temor de Deus, no ano 603, as datas são importantes, embora eu vou divergir um pouquinho aqui, mas aí eu vou colocar o porquê que eu vou divergir, então aqui tem uma opinião e eu vou colocar outra opinião, mas eu vou explicar, e aí depois vocês simpatizando com uma ou com outra, vocês sigam aí as datas, mas a data é importante, a gente está falando de história, né? No ano 603, então antes de Cristo, com cerca de 20 anos de idade, foi elevado ao posto de governador e chefe dos sábios de Babilônia, ó, 20 anos de idade, era de fato uma pessoa destacada, né? Foi conselheiro do rei Nabucodonosor e de grande auxílio para os judeus deportados para aquela terra. Nessa terra estrangeira e inimiga, Daniel não só cresceu entre os homens, mas também diante de Deus. Por sua coragem, vida de santificação, fé e oração, recebeu revelações extraordinárias de Deus, além de ter o dom para interpretar sonhos. Suas visões são muito importantes dentro da escatologia, pois mencionam quase que diretamente personagens que têm a ver com o fim. Pode? Chegue para cá e pegue aqui, meu amado, ó. Já pegue aqui, por gentileza aí. Cada um, pegue o seu livrinho e não saia de mansinho, mas sente no seu banquinho. Vamos lá? Então, vocês estão acompanhando aí, não? Estão todos acompanhando a leitura? Sim. Então, eu que me perdi aqui, deixa eu ver. Por sua coragem, vida e santificação, né? Fé e oração, recebeu revelações extraordinárias de Deus, além de ter o dom para interpretar sonhos. Página 61, tá? Suas visões são muito importantes dentro da escatologia, pois mencionam quase que diretamente personagens que têm a ver com o fim, como o próprio Cristo, o anticristo, e os reinos que levantariam e cairiam. Outros livros, como Ezequiel, Isaías, Zacarias e outros também apresentam acontecimentos futuros, porém nenhum deles é tão explícito quanto Daniel. Por isso, neste capítulo, com o intuito de deixar o aluno a par desses acontecimentos, revelações e visões, que fazem parte do contexto escatológico, dos quais iremos tratar nos capítulos que se seguem. Página 62. Relataremos os principais temas apocalipse do livro de Daniel, dando ênfase às 70 semanas. Então, nós vamos estudar aqui essas 70 semanas. O que corresponde na história, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 2 de Daniel. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Escrituras. O Livro de Deus. O Oráculo do Senhor. É como você queira chamar. Livro de Daniel. Daniel, então, fica lá depois do Último Profeta Maior, né? Capítulo 2, verso 31 até o 45. Eu vou fazer uma leitura. Ela corrida no livro 62. 62. As Revelações de Daniel em Babilônia. Esse é o título que está lá, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui do texto bíblico. E aí, vocês já vão identificando o que está na página 61, 62. Desculpa. 62, 63 e 64. Então, só na leitura aqui, a gente já vai ter a ideia do que essas duas ou três páginas estão falando, tá? Todos acharam aí o livro de Daniel? Posso ler, então? Diz assim. Versículo 31. É importante esse verso 34 vocês guardarem na memória aí, tá? Guardado? Tá bom. Então, não deixa ele escapar, não. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eras do estil, e o vento os levou, e não achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra refere-se ao reino de Deus, tá, irmãos? Ao povo que Deus iria resgatar. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, não é dos reis, tá? Rei de reis. Pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tus entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, referindo-se a Babilônia. Então a interpretação da estátua é a cabeça de ouro, o império babilônico. E aqui Daniel está dizendo, é Deus que está no controle da história. Porque é Deus que está entregando a todos esses povos os reinos em cada período, inclusive o próprio da Mucodonosor. Então quem é que está controlando a história aqui, quem é que está dominando a história aqui, é o próprio Deus. Isso é revelado, isso é falado aqui claramente por Daniel. Tá certo, irmão? Então desde sempre, o controle da história e Apocalipse vai mostrar que tudo vai acabar como Deus planejou, como Deus decretou, como Deus determinou, como Deus disse que ia acabar e ponto final. Então é um negócio fantástico, né irmão? Se os crentes pentecostais tivessem vindo nessa hora, ele dava glória a Deus. Mas não vieram ainda. Então vamos lá. Verso 39. Então a Babilônia representa aí pela cabeça de ouro. Verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Ele está falando dos Medo Persa e da Grécia. Então olha só, os Medo Persa e da Grécia que veio depois de Babilônia. Já pegou o trem, hein? Bora lá. Então verso 40. Então cabeça de ouro, Babilônia, né? O peito de prata e Medo Persa. O quarto reino será forte como ferro. Quer dizer, Medo Persa e Grécia, né irmãos? O peito de prata e o abdômen de bronze. Medo Persa e depois Grécia. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiúçará e quebrantará. Fala-se de Roma, tá bom? As pernas, as duas pernas de ferro, né? Fala aí do Império Romano. Então aqui já está toda a estátua. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, dos calcanhares, né? Em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Tá falando do Império Romano na história, inclusive, né? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Verso 44 é fundamental aqui para a gente entender. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Então esse reino aqui é o reino de Deus. Aleluia, os pentecostais chegaram. E aí, então, esse aqui está falando do que Cristo iria fazer, tá? E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Que é a pedra que foi cortada sem auxílio das mãos. Isso fala de algo sobrenatural, que não tem participação humana, tá? Que é o reino de Deus. Então essa pedra cortada sem auxílio das mãos, ela feriu a estátua nos pés. Ou seja, nos tempos de Roma, do Império Romano, quando Cristo veio. Era Roma que estava dominando, né? Então esse reino veio e destruiu todos os outros até então. E o reino de Deus agora prevaleceria sobre tudo e sobre todos. E aí, nem o Império, nem o rei, nem nada que surgisse após isso, iria suplantar, iria vencer esse povo. Que aí a gente já presencia essa história há dois mil anos, né? Tá bom? Vamos lá para o verso de número 45, né? Que eu disse que ia ler até o 45. Então aqui vai falar da história desses reinos todos até vir Cristo, irmãos. Então é a página 62, 63 e até a 64 lá em cima. Então a gente vai pegar outro texto de Daniel, que é o capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel, a gente vai dar um salto aqui. Versículo de número 23. Então capítulo 9 de Daniel, verso 23. Aqui vai começar a questão das 70 semanas e é onde a gente vai trabalhar pelo menos essa primeira parte. Pretendo, né? Da aula, a gente trabalhar essas 70 semanas aí. Então vamos lá. Daniel, capítulo 9, verso 23 até o 27. E a página é a 64, onde tem o título. As revelações de Daniel acerca do anticristo. Então vamos lá, irmãos. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, irmão, sobre a nação de Israel. Tá? Então essa profecia e esse período diz respeito ao povo judeu. Então isso aqui precisa ser entendido também. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo do Daniel. E sobre a tua santa cidade. Também sobre, geograficamente, Jerusalém. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. E espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia. E ungir o santo dos santos. Então, nesse período ia acontecer tudo isso. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa informação também, ela é preciosa. Porque nós vamos entrar, então, na contagem das 70 semanas. Então, começa quando essa contagem? Desde a ordem que foi dada para restaurar, para edificar, para restaurar e edificar Jerusalém. Quem deu essa ordem? Foi a pergunta que eu fiz agora? Foi o Ciro. Ciro. Foi o Ciro, né? Para o Nemias, né, Mori? Foi isso, né? Então, desde essa data. É por isso que a gente precisa, tá? Foi a primeira data, é Esdras, né? Foi Esdras. Sim, mas... É, Esdras... Tá, mas é desde a... Para restaurar a cidade. É porque, assim, houve os muros restaurados, que foi antes. Aí, Esdras, vez depois... Mas foi de Nemias mesmo, contou de Nemias. É, isso. Porque desde a ordem para restaurar. Então, foi... Começaram a restaurar os muros, né? Aí, deu aquele... Aquele levante todo, lá do Sambalat, Tobias, Gézen, o Arábia e tal. Foi parado um certo tempo lá. Não me lembro quantos anos, mas a gente vai ver aqui. E aí, depois que vem o Esdras, junto com o povo todo, né? Então, o sacerdote, o governador. Esdras era o escriba, né? E tal. Mas é desde essa ordem, ou seja, desde Nemias, autorizado para estar indo lá. Então, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Que dá sessenta e nove semanas, né? Então, essas sete primeiras semanas são quarenta e nove anos. Tá, irmão? A gente vai ver aqui o porquê também desses quarenta e nove anos. Por que não foi contado as setenta semanas direto? Por que não foi falado sessenta e nove e depois uma? E sim essa divisão. E a gente vai ver aqui. Mas guardem aí. Então, até o Messias, ou seja, até Cristo. Aleluia. Maravilha. Não é Deus, mas... Estão chamando o teu nome, mano. Pelo nome. O maravilha e o servo de Deus abençoado, né, irmão? Disposto. Então, essa ordem até o Messias seria sessenta e nove semanas. Sete mais sessenta e duas. Que dá sessenta e nove. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias. Tá certo, irmão? Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as relações. Eu não vou ler o 27 ainda, porque eu quero fazer essa contagem com vocês para ver como que a gente consegue chegar lá, tá bom? Tecnologia tremenda que eu estou aqui hoje. Então, nós vamos ver o que consegue fazer. É, foi? É porque foi um improvisozinho aqui, mas vamos lá. Não tem nada a ver. Os técnicos não vieram, né? Sabe como que é a nossa equipe? É a equipe de eu. Aê, irmão. Estão enxergando aí, né, todo mundo? Daí, dá para enxergar aqui, será? Deixa eu pegar aqui para a gente fazer essa contagem das semanas. Lembra daquela contagem que a gente fez das levas lá do cativeiro, irmãos? Vocês lembram? Teve três datas. 605, 597, 586. Então, são as três levas, tá? Quando Nabucodonosor, a Babilônia invade Jerusalém e aqui vai levando, né? Tem um povo, outro povo. Aqui é destruído o templo. Então, o templo é destruído em 586. E quando se passou a nota de 586 a 516? Vamos fazer a conta agora, Barão. Bora lá. Tu é bom de conta? Sou nada. Então, vamos lá, irmão. Quantos anos eles ficaram na Babilônia? 70. Quem acha que é 70? Não está bem com medo de... Pode responder, não vale nota, irmão. Dois na Terra confirmou. Então, o Jefferson pastou ali. Então, 70 anos. Isso. Então, vai 9 e tal e chega a manhã. 16. Precisa contar muito sofrido, né, Barão? 586 menos 70 anos. 516. Então, olha só. Como que a gente conta? Nem nessa data, nem nessa. Por que que a gente conta nessa? Porque a referência é o templo. O templo de Jerusalém é a referência. O templo que ele foi destruído e o templo que ele começou a ser reconstruído. Então, essa é a referência. É o templo. Está certo? O templo, Barão. O templo de Jerusalém. Ele é a referência das contagens. Por que que quando foi levado aqui... Olha só. Segura aqui, Barão. Receba. Por que que aqui a gente não conta o cativeiro babilônico? Por que a partir daqui não é contado onde foi levado milhares de judeus? Por que que a gente também não conta aqui onde também foi levado milhares de judeus? Inclusive, aqui me parece que o próprio Daniel com seus amigos foi levado nessa época. Aqui acho que foi Ezequiel. Então, foram duas levas aí. Na terceira, não só foi a última leva de gente, de escravos, no caso para a Babilônia, mas aqui foi destruído o templo no ano 586. Então, é por isso que a partir daqui da destruição do templo, porque a Bíblia vai dizer isso, né? É a destruição do templo. Jeremias capítulo de número 25, verso 11. Jeremias capítulo de número 29, verso 10. Essas duas referências... Jeremias o quê? Jeremias 25 e 11. Jeremias 29 e 10. Confiram se é isso mesmo, tá, irmãos? 29 e 10 Jeremias, 25 e 11 Jeremias. Onde o Jeremias diz que o povo seria levado cativo, ficaria lá 70 anos. Vê se são essas duas referências, grifo aí, depois você relê. 25 e 11, é. 25 e 11, 29 e 10. 29 e 10. Também tá, né, meu irmão? 29 e 10. Então, são essas duas referências. Vamos falar quase a mesma coisa, tá? Então, o templo é destruído e eles iam ficar 70 anos. Então, em 516, aqui, o Império Medo-Persa já tinha destruído o poderio da Babilônia. Então, quem estava aqui reinando era Ciro, o Medo, e Dário, o Persa. O Império Medo-Persa. Essa profecia, na verdade, que surgiria esse governador, esse rei, esse imperador, chamado de Ciro, é lá de Isaías, irmãos. A gente tá falando, então, de mais de cento e tantos anos atrás. Onde Deus diz que um homem se levantaria, seria servo dele, no sentido que faria. Não é que Ciro servia a Deus, glorificava a Deus, reconhecia a Deus. Mas, quando diz assim, Ciro, meu servo, Deus está dizendo que ele é senhor de tudo e de todos. Como ele chama de faraó de meu servo. Não é que servia a Deus, né, e tal, nesse sentido. Mas ele é senhor. E ele, mais de cento e tantos, pode falar, meu irmão. Não. Ah, tá. Mais de cento e tantos anos antes, Deus tinha dado o nome do camarada. Olha só. E ele aparece, então, no cenário aqui. Tá certo? Então, Deus está conduzindo, de fato, a história. Não é? Seja Deus. Maravilha. Professor, uma dúvida. Você comentou um pouco antes que, nessa finalidade aí de reis, voltando um pouquinho para trás, gera, possivelmente, será que dá para entender que gera plano de Deus, lá quando, no livro de Esther, o rei está lá? E, mais para frente, iria, acho que o terceiro do reinado perso, esqueci o nome desse rei agora, que iria destruir ele, derrotar o reino dele. Que é, a arqueologia aponta um pouco para isso. Sim, não? Será que já totalmente... É assim, é... Meu irmão, desculpa, deu um branco na minha... seu nome. É Alisson. Alisson, desculpa, Alisson. Então, o que acontece, Alisson? Na verdade, tudo isso é projeto de Deus. Esses reis que se levantam não eram reis, não eram ocasiões, não eram situações que Deus não sabia. Deus sabia de tudo isso desde que isso... Desde que o mundo era... Antes do mundo ser mundo. Ou seja, desde a eternidade, Deus já sabia todas as coisas, via todas as coisas. Estava conduzindo todas as coisas. Há um mistério aqui que eu não sei explicar e eu duvido, eu duvido qualquer teólogo explicar como que Deus, Ele respeita o livre-arbítrio, a decisão dos homens, e mesmo assim faz com que as coisas aconteçam segundo o seu projeto. Eu não sei explicar isso. Está acima da minha e de qualquer capacidade humana de compreender isso. Essa soberania de Deus. Porque tudo isso aqui, Deus já estava conduzindo desde a eternidade. Agora, não quer dizer que esses homens não serão responsabilizados pelo que eles fizeram. É um negócio fantástico. Vai para além da nossa capacidade. Então, esses impérios, esses homens pecadores, homens cruéis, impérios que foram... Impérios... A gente pode colocar satânicos. Levaram milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas a adorar pela idolatria, o diabo, se afastarem de Deus, fazendo coisas horríveis, inclusive contra o próprio povo de Deus. Porém, de alguma maneira, a gente vê nos profetas que Deus, inclusive, usa... A gente vê isso em Ageu, em Ageu, né? Ageu, meu Deus do céu, não é Ageu, não. Eita, Abacuque. Abacuque, né? Quando... Aguque, me parece que tem alguma coisinha também. E outros profetas, mas eu lembrei agora de Abacuque. Quando Abacuque diz assim, Senhor, olha o teu povo como está. Está pecando, está fazendo, está fazendo, e o Senhor é santo. O Senhor é puro de olhos. O Senhor não pode ver essas coisas. Aí Deus disse, está bom, eu vou castigar então esse povo. E vou usar os caldeus. Aí o profeta Abacuque disse, não, Senhor, calma aí, eles são piores do que o teu povo. Aí Deus disse, não, mas eu vou usar. Eu vou usar como instrumento, inclusive, para disciplinar o meu povo. Mas eu também depois vou tratar com eles, não se preocupa, não. Vocês percebem essa soberania de Deus? Como Deus faz as coisas, irmão? De alguma maneira ele usa. É por isso que Martinho Lutero disse que o diabo é a mão esquerda de Deus. Que sentido? Que Deus, até no plano da redenção, Satanás é usado. Como? Também não sei, mas é usado. É por isso que Satanás é útil para Deus. E é por isso que ele está aí. Ainda na história. Porque ele é útil. Ele tem uma utilidade nisso. Então cuidado com esse negócio de utilidade, irmão. Fulano é útil. A gente mais ou menos está lidando assim. Quando a pessoa é útil, seja na igreja, fazendo alguma coisa, ela serve. Quando não é útil mais. Então a gente está numa geração de utilidades, né? A gente está usando pessoas como coisas. Olha que coisa horrível. E amando coisas. Estão usando pessoas e amando coisas. Jesus disse para fazer o contrário. Então está aqui. 516 é onde a gente vai fazer a nossa conta. Então de 69 semanas. Lembrando que semanas refere-se a 7 anos. Então a semana equivale a 7 anos. Então 69 vezes 7 anos. Quanto que vai dar, irmão? 63. Sim. 63 aqui. Não, para cá, mas o 6 vai lá em cima. Ah, vocês estão fazendo a continha mesmo, né? Tá bom, então vamos lá. 46, 83. Ô, para quem está lá aqui? 6, 583. Ô, 4, é terrível. Aqui é 3, né? E aqui vai 6. 7, você? 483. Tá. Ele já foi lá no... Já pegou tudo, né? Então 483. Vamos fazer a conta aqui, irmão? Conta que deu. Ô, louco, não é menos, não. É menos. É 516 menos. Nós estamos contando para baixo, né? Antes de Cristo, ele é um número decrescente, né, irmão? Então não vai lá no... Hã? 173. Não, é ruim de conta, irmão. É, meu Deus. 33. 33. Isso a gente está falando... É... Descer. Depois de Cristo. Nossa, eu estava somando. Então, não, é para diminuir, né? Porque são 586 menos... 483. Então ele vai decrescendo, né? Está tranquilo esse negócio. Porque antes de Cristo, quanto mais... Mil anos antes de Cristo é mais longe. 500 anos é mais perto. Então tem essa decrescente e tal. Então aqui, irmãos, ó... Até que o Messias fosse tirado. Quantos anos Jesus morre? 330. Exatamente. Vocês percebem? Então a contagem é exata. Tá? É exata. Do ano 516, contando... Ah, mas calma aí. Não era 70 semanas? Então. Mas essa última aqui, para completar 70, ela não foi revelada para os profetas do Antigo Testamento. Esse período, que ainda falta, que a gente vai ler no verso 27, por isso que eu disse que eu não ia ler o verso 27, do capítulo 9 de Daniel. Aí agora vocês leem o capítulo... O verso 27 aí do capítulo 9. Tá? Aí onde vai aparecer essa última semana. Então lembra que foi 7 semanas, mais 62. 69. Até que o Messias fosse tirado. Calma, minha amada. Escute aqui que agonia é essa. A senhora lê. A senhora vai lê. Toda classe vai eleger a senhora para ler. Quantos concordam que a mãe de Luísa leia o texto? Não, não. Aí, ó. Todo mundo, ó. Unânime. Não, a senhora vai ler. Isso é fato. Só para a gente entender, tá, irmão? É porque eu vou devagar, porque um bocado de informação, a gente precisa encaixar cada um. Eu estou falando. Quando eu leio, eu estava lendo. Segura o anjo. Dá uma vontade enorme de ler a Bíblia. Eu sei. Eu não tenho dúvida disso. Só para a gente compreender, irmãos. Olha, 62 semanas. 69. 7 semanas, mais 62, 69, né? Esse sentido é 69. Calma, mano. É por isso que eu estou dizendo. Vamos entender, encaixar tudo aí, tá bom? O que o texto diz, Daniel? Até a ordem, né? Para... Saiu para restaurar. Ou seja... Não, é por isso que eu estou indo devagarzinho. É por isso que tem que ir devagarzinho. Preste atenção. Cada passo, você vai entender. Mas é lógico. Cada dúvida, você interrompe. Eu explico tudo de novo, de outra maneira, para ver se a gente consegue encaixar. A questão é... Vamos partir desde o começo. Aqui começa o cativeiro babilônico. Tá certo? 70 anos, eles passam lá. Aí o que diz Daniel, capítulo 9, que nós lembramos, do verso 23 até o 26? Diz que haveria, então, 7 semanas. Isso corresponde a 49 anos. 7 semanas. O 586 começa... Não é a destruição do templo? Não. Sim. Sim, é o começo do cativeiro babilônico. 70 anos, eles não passam lá? Não. Tá. Então, começou em 586. 70 anos passaram, 516, foi dada a ordem para restaurar o templo. O templo. Desculpa, o templo não. Para restaurar a cidade. Só que em 586, começa-se a restaurar o templo. Então, é aqui que é contado o início dessas semanas, que Daniel profetiza. Tranquilo mesmo, irmão? Tem alguma dúvida? Eu volto. Eu só estou... Estou confundindo tudo. É que... Não estou entendendo nada. Nem eu. A primeira leva de judeus que foram para embelezar o templo, para o seu templo, né? Que foi liderado por Zorobabel, foi antes de Neemias. Não foi? Primeiro foi Zorobabel. Foi Zorobabel com o Ezra. Depois houve aquela paralisação, né? Aquela paralisação. Aí no reinado de Altaxestes, né? Que Neemias era o culpeiro dele, que ele liberou Neemias para ir para reconstruir a cidade. Isso. Por que eu não estou colocando isso, Mari? Porque eu não estou indo nessas contagens. Senão eu teria que pegar várias datas. Então aí eu quis dizer, começou a contar quando foi Neemias e não na primeira leva. Sim, quando foi Neemias. Essa era a mesma. Isso. Você começou a contar quando foi Zorobabel, quando foi Neemias. Quando foi Neemias. Isso. Desde a ordem para restaurar, né? A cidade. A cidade e tal. Então, desde Neemias. E como a referência é o templo, então na destruição do templo é contado o cativeiro babilônico, tá certo? Para a reconstrução do templo, então é o fim do cativeiro babilônico, então é a reconstrução do templo. Quem te deseja? Reconstrução do templo. Aqui é a destruição do templo. Aqui é a reconstrução do templo. Então, na reconstrução do templo, conta-se, começa a contagem das 70 semanas. 69 semanas, a partir do 516, ano 516, vai dar o ano 33 d.C., até que o Messias fosse tirado. Jesus morre com 33 anos. Então, aqui tem 69 semanas, que corresponde ao período de 483 anos. Exato. Então, eu entendi isso. 586, o templo foi destruído. Sim, aqui. 516, passados 70 anos, foram restaurados. O início da restauração. O início da restauração. Então, seria entrar naquela propícia do grande exército, que seria depois de Cristo. Foi Cristo que levantou isso, mais ou menos isso, da perna? Não, não, meu irmão. Não, aqui não. Aqui é o seguinte, a gente ainda está falando daquele tempo de 70 anos. Exato. Do capítulo, do capítulo, do Jeremias, capítulo 25, que eu citei para vocês, e o 29. Então, está falando desse período aqui, dos 70 anos, tá? Então, aqui. O Daniel, capítulo 9, que nós vemos no verso 23 até o 26, vai falar de que período? Desde esse período, que começa a restauração, às 70 semanas, então, é contada daqui. Aí, vai dizer, 69 semanas, está escrito aí, verso 25, 26, não é? 25, 26? Isso, é isso, é isso, irmão Orin? 25, Daniel, capítulo 9, verso 25 e 26. 7 semanas e 68 semanas. Isso, então, aí, 69 semanas, não é isso? 69 semanas, nós fizemos a conta, dá 483 anos. De 516, depois de 483 anos, vai dar o ano 33 depois de Cristo. O que que diz o Daniel? Que o Messias seria tirado, a referência é que ele seria morto. E ele foi morto com 33 anos. Ah, agora sim, meu Deus. Não, é isso. Tranquilo, tranquilo, todo mundo, compreendeu mesmo? 69 semanas, que corresponde a 483 anos. Mas ali era 70. Meu, meu, não é? Não, calma aí, é que... Mas é por causa do Daniel, né? Os 70 ali são 70 anos. Ah, é isso, irmão. E há 70 semanas, 70 semanas de... Vamos lá, meus amados. Bora de novo, não tem problema, tá? É preciso que todos entendam para que não tenha problema. Então, vamos lá. 586, aqui se cumpre a profecia de Jeremias, capítulo 25, verso 11, capítulo 29, verso 10, tá? Que o povo passaria 70 anos na Babilônia. Babilônia, então, entra em Jerusalém no ano 586, destrói o templo e leva o último grupo de gente escravo lá. Lá eles passam 70 anos. Tanto é que no capítulo 9 de Daniel, Daniel está lendo o profeta Jeremias. E ele fala, ô, senhor, como disse o profeta Jeremias, já foram 70 anos. Ele começou a confessar os pecados dele, do povo, no caso, porque ele reconheceu que a profecia já tinha sido cumprida. Então, 70 anos, a partir de 586, vai dar o ano 516. Aqui sai a ordem pelo Ciro, para que seja restaurado Jerusalém, tá certo? Aí Daniel, capítulo 9, verso 23, 24, 25 e 26, que nós lemos, vai dizer o quê? Que ali tem 69 semanas, que corresponde a 483 anos. A partir de 516, 483 anos, o verso 26 vai dizer que o Messias seria tirado, morto. Então, vai dar o ano 33, que foi o ano exato que Cristo morre. Então, está cumprido isso aqui. Só que são 70 semanas. Cadê a última semana, que é um período de 7 anos? Percebe, irmão? Então, a gente precisa guardar isso aqui. Tranquilo, até aqui mesmo? Tranquilo? Todos entenderam? Esse período de 7 anos... Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Calma que ele vai... Não vai revelar nenhum profeta no Antigo Testamento. Ele vai aparecer lá em Apocalipse. É por isso que eu peguei a história aqui, porque está faltando 7 anos isso aqui. Mas por que que esses 7 anos... Por que que esse... 70 semanas foi dado como se fosse algo assim, de uma vez só? Porque esse período de 7 anos não foi revelado aos profetas. Eles tinham esse período de 490 anos como se fosse direto. Então, esse... Das 69 semanas até a septuaginta semana... É assim que fala? 70, né? 70 semanas a um hiato, a um intervalo. Septuagésima. Eu falei o quê? Septuaginta. Septuaginta por causa da escrita lá. Septuagésima. Obrigado. Então, das 69 até as 70 semanas, existe um período, irmão. Esse período já dura 2 mil anos, que é o período da igreja. Então, esse período da igreja não foi revelado aos profetas. Eles tinham esses 490 anos como se fosse algo direto. Foi até 483. E esses 7 anos ainda haverá de se cumprir. Que é o que a gente vai trabalhar, que é o período da grande tribulação. É referente a isso, eu entendi. Assim, só voltando um pouquinho para trás, que quando você leu, lá referente aos reinos, tudo que Deus iria derribar, e que aquela pedra que não teve auxílio de nome nenhum, que foi algo celeste, seria a igreja. Seria sim. O reino de Cristo. Então, aquela pedra representaria Cristo vindo, e aí, entre aspas, fundando o seu reino ali, com aquele povo. Nos tempos dos reis, foi atingido onde? Na perna, ou nos pés, que correspondia ao Império Romano. Quando Jesus vem, então, é o Império Romano que está na história. Então, tudo, irmão, se encaixa perfeitamente na história. Está certo? Tranquilo até aqui? Mas ali, propriamente, a ação de Cristo não tem nada a ver com os escolhidos, com a igreja. Seria só a sua missão na Terra. Aquilo ali. Ali é o seguinte, quem funda esse reino é Cristo, é Jesus. É Ele que vem ali e morre com a sua morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Ele começa a formar um povo, que é o seu reino, que é constituído de salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou seja, a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? São todos os salvos, em todas as épocas, em todos os lugares. Ou seja, desde Adão até o último homem que existirá, forma a Igreja de Cristo, os salvos. Então, ali a Igreja é inaugurada historicamente, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Só que a Igreja é constituída de judeus e gentios. Capítulo 10 de 1 Coríntios, verso de número... Me ajudem aí, irmãos. 33 ou é 31? Eu acho que é 33. Se não for 31 nem 33, é 32. Como não, mano? Tu estava entendendo até agora. Não, agora eu não entendi mais a parte que você foi explicar de volta. Não, então fica com aquele entendimento que você estava. Depois você falou dos sete anos... Calma, no final você vai entender tudo. Amados, não se preocupem. Calma que a gente está passo a passo na história. Nós estamos no 483. E se vocês precisam entender, até onde eu falo, tá? Calma, mas e aquilo? Calma, eu não expliquei ainda. Eu vou explicar. A gente chega lá. Depois você foi falar dessas sete semanas, aí a gente vai perguntar o rumo. Para o outro não entender o que é sete semanas. As sete semanas, não. As 69 semanas correspondem a um período de 483. Não, isso daí eu entendi. Então é isso só. Quando você foi falar dos sete anos, você vai falar, não, a ideia de Apocalipse, aí você foi explicar, referente a isso. Mas eu não expliquei ainda, por isso que tu não entendeu. Entendeu? Calma, irmão. Calma. Vocês estão muito agoniados. Ansiosos. Não estejais ansiosos para aprender a próxima lição. Não, não estou ansioso. Eu não entendi nada. Não, nada não. Tu entendeu alguma coisa. Não, eu não entendi só isso daí. Eu estou aqui suando para explicar, se você não entendeu nada, rapaz. Mas vamos no final, a gente chega lá. O que eu pedi, irmão? Primeiro as Coríntios 10. Isso. Que não deis escândalos. Me ajudem aí também, né? Não deis escândalos. Nem aos judeus. É o 31? Nem à igreja de Deus. 33, então, Jefferson? 32. 32, irmão. Então leia, por favor. Portai-nos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Isso. Então, olha só. A igreja de Deus é constituída de gentios e judeus, tá? Que no caso aí, são chamados de gregos, né? Então a igreja de Deus é constituída desse povo. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu quero que entenda só até aqui, tá ótimo. Tá ótimo. Benção pura, tá? Aí o que a gente vai falar agora? A partir de agora? Nós vamos falar a respeito da última semana que faltou. Que corresponde a sete anos. E o verso 27 vai completar o capítulo 9. Capítulo 9, verso 27. Achou? Pode ler. Quem achou? Daniel. Pode. Daniel 9, verso 27. E ele para o pacto pílio com muitos por uma semana. E na metade da semana para acessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações e a uma sombra. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre ele com a sombra. Isso, amados. Aí a gente vai entrar agora no período dos sete anos da tribulação. Na visão de Daniel. Então o Daniel está dizendo que virá um líder, no caso o anticristo. Ele fará um conserto de paz com o povo judeu. Durante, no período de sete anos. Só que na metade da semana, ou seja, sete, três anos e meio. Que é exatamente o que a gente vai ver em Apocalipse. Exatamente o que Apocalipse vai falar. Então a grande tribulação compreende, ou seja, a tribulação compreende os sete anos, né? Lá no final da história. E aí o anticristo surge. Faz lá um conceito com o povo judeu. Três anos e meio de falsa paz. Vamos para o capítulo seis de Apocalipse. Então nós falamos sobre a página meia quatro, meia cinco, meia meia. Eita, se surgir mais um meia aqui os irmãos já ficam apavorados. Meia meia, meia sete, e aí nós vamos entrar na meia nove. Amados, vocês precisam ler o livro nessa semana, tá? Vai ajudar bastante isso aqui. Porque eu estou pontuando, né, irmão? Não tem como eu ler todas essas páginas aqui. Só o tempo que eu ia levar para ler tudo isso aqui. Mas se vocês lerem, junto com essas explicações, vai dar uma clareada. Pode ter certeza, irmão. E aí, lógico, a gente vai tentando sanar qualquer dúvida que aparecer aí no meio da jornada. Então, nós vamos para o capítulo de número seis de Apocalipse. E a gente já está entrando num livro mesmo, né? De Apocalipse. Não se preocupe que a gente ainda volta de novo em todo esse período da tribulação. Porque a gente vai explicar a respeito do pré-milenismo, do pós-milenismo, do amilenismo, do pré-tribulacionista, do mid-tribulacionista, do pós-tribulacionista. A gente vai explicar tudo isso aí. Então, não tem problema. Se não entendeu alguma coisa agora, a gente vai falar... Vamos tocar nos mesmos pontos de formas diferentes. São vários olhares que nós vamos ter na matéria sobre a escatologia, irmãos. Vários olhares. Isso que eu acho interessante. Não se preocupe. No final, você vai ver que o negócio vai clarear. Que no começo fica meio confuso mesmo, né? Falando de um monte de... Falando de milhares de anos de uma vez só, então fica o negócio às vezes meio confuso. Mas não esquenta não que... Vamos se resolver aí. Pede misericórdia para Deus. Pede para enviar o professor aqui. Capítulo 6. Aqui tem um título. A abertura dos primeiros seis selos, né? Começo da grande tribulação. Aqui começa, no capítulo 6, a grande tribulação. e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão, vem vê e olhei, e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer não sei se tem alguma versão diferente para obter uma vitória alguma coisa assim determinado a vencer e havendo aberto o segundo selo ouvi o segundo animal dizendo vem vê, e saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada, olha só então até o verso 3 desculpa, até o verso 2 aparece um cavaleiro um cavalo branco aqui ele parece ser o Cristo, um cavalo branco montado é, que mais aí tinha um arco, né um arco foi lhe dado uma coroa saiu vitorioso alguns até acreditam que aqui é o Cristo que está falando não, é o anticristo ele é um simulacro ele simula tá certo? porque no capítulo 19 a gente vai ver o Cristo vamos fazer esse paralelo agora só para a gente compreender quem está surgindo agora na história o que aconteceu aqui? o verso 27 de Daniel do capítulo 9 está se cumprindo aqui capítulo 9 verso 27 está se cumprindo nesse capítulo 6 verso 1 e 2 aqui começa a grande tribulação tá? então começa a grande tribulação o anticristo já surgiu fez esse pacto com Israel três anos e meio então começa aqui uma falsa paz no mundo vem esse cavalo o cavaleiro melhor dizendo em um cavalo branco o cavalo branco representa a falsa paz aí aqui a gente já vai trabalhar nas representações e os significados que cada representação tem seja de animal seja de cores seja qual o termo que surgir aqui tá? então esse cavalo branco representa a falsa paz olha só o que eu pedi para ler o que? nada né? 19 então tá bom vamos lá é muita coisa também até eu me esqueço de Apocalipse capítulo 19 verso de número 11 verso de número 11 capítulo 19 todos acharam? vamos ler todo mundo juntinho tá irmão? não se agonie não se apresse não espere pela ordem vamos lá e vi o céu aberto e eis um cavalo branco o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julgue peleja com justiça olha só a cena a visão ela é bem semelhante não é? agora vamos fazer um paralelo aqui capítulo 6 capítulo 19 capítulo 6 aparece então um cavaleiro montado num cavalo branco capítulo 6 capítulo 19 também um cavaleiro montado num cavalo branco no capítulo 6 esse cavaleiro ele aparece sozinho solitário não tem ninguém o capítulo 19 esse cavaleiro aparece com uma multidão celestial um exército vestido inclusive de uma farda branca o linho fino que representa a justiça dos santos ou seja os salvos a igreja de Cristo só vem até as nuvens e Cristo desce para pelejar nessa grande tribulação na terra só ele quem vai dizer isso é Isaías capítulo de número 65 vai descrever inclusive o trajeto que Jesus vem ele pisa no monte das oliveiras que se reparte em dois e o capítulo 65 vai mostrando até onde Jesus vai as cidades e lá no capítulo 65 está dizendo assim só eu estive só e ninguém esteve comigo e eu pisei o lagar do Deus Todo-Poderoso da ira do Deus Todo-Poderoso as suas vestes estavam manchadas de sangue Cristo sozinho vem para derrotar o anticristo e todos os inimigos dele e do seu povo ou seja irmãos a igreja não terá que pelejar em nada é Cristo somente ele que dará conta e com a sopro da sua boca derrotará o anticristo a gente já está indo lá para o final da história mas só para fazer a comparação tá certo então esse aqui está solitário e Jesus está acompanhado com o seu povo porém o seu povo não põe a mão em nada isso é uma lição para a gente eu acredito porque muitas vezes nós hoje achamos que podemos fazer alguma coisa pela obra de Deus que Deus precisa da gente ai de Deus se não fosse a igreja né ai de Deus se a gente não fizer e se a gente não fizer Deus vai fazer ele não depende de nós ele é autossuficiente aquilo que ele planejou vai levar levar a cabo aquilo que ninguém pode frustrar os planos de Deus nem líder religioso nem a sua igreja aliás se Deus fosse depender da sua igreja ele estava falido perdido lascado como diz uma amiga minha amiga nossa né diz assim e aqui a gente muitas vezes porque assim o povo de Deus não entra jamais nunca tem possibilidade de entrar em uma batalha uma peleja para ganhar isso é impossível entendeu não tem como a gente entrar para ganhar não a Bíblia diz que nós já entramos vitoriosos é diferente vamos lá vamos tentar vamos pelejar para ver se o negócio vai não não tem essa possibilidade Cristo a Bíblia diz inclusive lá em Romanos capítulo de número 8 lembra o verso 31 que é aquele cântico aquela música que Paulo ele entoa aquela música e Paulo canta afinado que diremos pois essas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele a quem nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por amor de todos nós não nos dará com ele também todas essas coisas quem morreu ou quem ressuscitou se não Cristo e esse está assentado a destra de Deus e intercede por nós nem a fome nem o perigo nem a nudez nem a espada olha que coisa interessante poderá nos separar de Cristo nós somos levados todos os dias como ovelha para um matadouro que coisa linda mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores porque estou certo que nem a morte nem a vida nem a altura nem a profundidade nem os anjos nem as potestades nem o presente nem o porvir nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor é um cântico aqui de vitória certeza então não tem batalha nenhuma que Deus perdeu ao longo de toda essa guerra nenhuma sequer nunca irmão impossível ele é vitorioso sobre tudo e sobre todos só haverá um tempo na história que isso se concretizará onde Deus ele colocará todos por estrado dos pés de Cristo não é isso que diz o texto bíblico ou os textos bíblicos então aqui a gente percebe tem Jesus aqui aparecendo vitorioso então o cidadão aqui do capítulo 6 foi lhe dado uma coroa do capítulo 19 Jesus já aparece com muitas diademas muitas coroas isso simboliza todas as vitórias que ele pelejou em toda a história da existência não só humana mas cósmica ou seja desde lá da eternidade onde os anjos quiseram se rebelar ele foi já sendo vencedor em tudo em tudo então olha o contraste aqui olha a comparação então o cidadão aqui ele está sozinho Jesus acompanhado o cidadão foi lhe dado uma coroa para tentar obter uma vitória esse aqui já vem vitorioso que é o Cristo do capítulo 6 ele tem um arco mas não tem flecha não tem flecha já está escrito tem um arco mas não tem flecha o capítulo 19 já está escrito que Jesus aparece com uma espada saindo da sua boca que é a sua própria palavra olha que coisa interessante então vamos lá solitário com o exército saiu para tentar uma vitória já vitorioso tem um arco mas não tem bala na agulha esse aqui tem uma espada que é a palavra de Deus que é poderosa o que mais irmãos? o que mais? ah tá olha que coisa interessante esse aqui é anônimo do capítulo 6 anônimo não tem nome capítulo 19 diz lá o texto ele é fiel julga com justiça ele tem um nome escrito aqui ó irmão no peito rei dos reis e senhor dos senhores tá vendo? diferença alguns querem que seja então vocês percebem o contraste aqui de o anticristo e Cristo então solitário anônimo sem bala na agulha sem flecha no arco tem um ditado que diz assim quanto a bambu a flecha mas isso aqui não tem nada nem bambu nem flecha só tem um arco ele é anônimo esse aqui não tem um nome que se chama que é a palavra de Deus olha que coisa interessante então tem esse contraste aqui então aqui começa a grande tribulação no capítulo 6 sim eu estava falando eu estava falando daqueles daqueles comentaristas nós temos dois dois dos que eu li né o chate né é referência o que mano o chate é no capítulo 6 é tem alguma coisa o tom o tom da bíblia o capítulo 6 é Jesus não então está muito equivocado isso o chate o chate tem certeza rapaz eu vou mudar de opinião se o chate falou isso estou brincando eu li sobre uns oito deles se eu não me engano ou ele fala que é Cristo vitorioso ou a vitória do evangelho é um dos dois tempos eu vou confirmar veja lá porque assim o capítulo 6 ele a única coisa semelhante que tem é o cavalo branco é o cavalo branco dos dois mas o resto é tudo diferente é um contraste inclusive entre um e outro aqui é o anticristo mesmo porque depois esse cavalo branco representa a falsa paz os outros cavalos pelas cores inclusive vai estar explicando aqui vamos ler só para a gente ver se faz sentido se faz sentido isso que eu estou afirmando só para a gente vamos ver a continuidade do texto e vocês precisam questionar também mas vamos ler aqui para ver se faz sentido o que eu estou explicando então a gente falou do cavalo branco que representa a falsa paz seria o anticristo nesses primeiros três anos e meio da tribulação aí o verso de número 3 vem aqui o anúncio de um segundo cavalo e havendo aberto o segundo selo ouviu o segundo animal dizendo vem ver e saiu outro cavalo vermelho e ao que estava sentado sobre ele foi lhe dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros lhe foi dado uma grande espada ou seja o segundo período da chamada grande tribulação onde haverá muitas mortes milhares e milhares ou milhões e milhões de pessoas mortas guerras tá certo que aqui o anticristo se revela quem não quiser o adorar então será morto então haverá de fato milhões e milhões de pessoas inclusive principalmente o povo judeu será perseguido como foi a semelhança do nazismo em Hitler tá então verso de número 5 e havendo aberto o terceiro selo então nesse período o segundo período de três anos e meio acontecerá tudo isso guerra representado pelo cavalo vermelho né representa o sangue derramado vermelho e havendo aberto o terceiro selo e ouvi um terceiro animal dizendo vem ver e olhei e um cavalo preto e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro e não danifique o azeite e o vinho aqui o que representa esse cavalo preto fome grande escassez de alimento nesse período tá verso número 7 e havendo aberto o quarto selo ouvi a voz do quarto animal dizendo vem ver e olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e o inferno seguia e foi lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome com peste e com feras da terra ou seja esse cavalo amarelo ele representa a morte milhões e milhões de pessoas morrerão aqui de fome de doença e de outros meios mais então vamos lá deixa eu ver se eu continuo aqui ou se a gente dá um intervalo para não vou parar aqui tá porque aqui então a representação dos quatro cavalos só para completar o raciocínio lá em zacarias esses quatro cavaleiros aparecem exatamente cavaleiro do cavalo preto amarelo vermelho e branco eles aparecem lá e eles reaparecem aqui pode dizer irmão esses supostos cavaleiros que vem além de ser antigos são pode ser entendido que são governos ou até mesmo doenças então aqui é uma representação não é que será literalmente gente montada num cavalo isso aí mas pode sim entender que é tipo um suposto vamos dizer um Hitler serão pessoas de fato o que o apocalipse vai mostrar aqui irmão que há uma operação satânica tão grande uma atuação de demônios de uma maneira tão explícita que essas pessoas que farão isso todas elas inclusive a gente vai ler um pouquinho depois não sei se nesse capítulo vocês estão fazendo a leitura do apocalipse que eu sugeri então vocês vão perceber lá por exemplo que é dada uma ordem para que demônios saiam e entrem em pessoas em reis da terra e esses homens endemoniados literalmente eles liderarão aí essa carnificina esse genocídio essa crueldade toda então é fato que pessoas serão usadas por demônios e muitos demônios de uma maneira muito mais enfática muito mais explícita isso é notório que os demônios aqui estão fazendo a festa diga nesse tempo satanás os demônios estão literalmente na terra agora eles habitam as regiões silenciais é isso? não eu moro é assim é o capítulo 12 vai dar essa ideia que o satanás ele sabe que resta pouco tempo e ele foi lançado na terra quando diz assim porque são espíritos então eles não andam na terra terra eles são espíritos não precisam aqui quando diz que as batalhas são nas regiões celestiais nos ares é um fato isso é um fato mas os demônios eles tem que incorporar em pessoas ou seja eles precisam possuir corpos nem que seja de animais como a gente vê lá em Marcos capítulo 5 não pode se transformar como um humano não 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 eles não tem esses poderes como tem os anjos por exemplo decaídos decaídos então eles tem uma certa diferença com os anjos de Deus os anjos de Deus eles portam a glória de Deus e aqui o que acontece há uma limitação os demônios não são o que eles querem ser eles são aquilo que Deus determinou para que eles fossem e eles tem limitações de ação os demônios não fazem o que querem aliás nem os anjos fazem o que querem ninguém faz o que querem a não ser os seres humanos que são rebeldes e foi-lhes dado o livre-arbítrio nem os anjos de Deus nem os demônios tem livre-arbítrio os anjos nós trabalhamos isso em angelologia quem estava na matéria vai lembrar disso né Jean que os anjos eles são hoje aquilo que Deus queria que eles fossem quando foram criados é que aí precisa voltar a matéria para a gente explicar né mas a questão é assim os anjos eles são obedientes a Deus e eles só fazem a vontade de Deus os demônios só fazem aquilo que Deus permite então na verdade Deus está no controle da situação até aquilo que ele determina olha Deus é soberano o diabo não faz o que ele quer lembra de Jó quando o diabo lá satanás foi falar a respeito de Jó e Deus deu limitações a ele vai lá e faz isso mas preserva a alma vai lá e faz isso mas isso aqui não faz o que o livro de Jó está mostrando que até o diabo e os demônios eles só fazem aquilo que Deus permite Deus é soberano ele governa essa essa bagaça parece que está uma desordem né e de fato está em certo sentido porque Deus ainda não estabeleceu o seu reino onde é feita a sua vontade como é feita no céu é por isso que Jesus ensinou a gente a orar daquela forma Senhor seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu no céu a vontade de Deus é perfeita e todos os seres lá fazem e os desejos deles são só os desejos para obedecer e glorificar Deus quem seremos nós na eternidade como esses anjos qual será os nossos desejos lá os nossos únicos desejos e todos eles serão sempre fazer a vontade de Deus aqui ainda não é mesmo os regenerados mesmo os alcançados pelo evangelho ainda fazem a sua própria vontade e não a de Deus a gente está nessa luta só para a gente entender essa dinâmica mais ou menos tudo bem amados vamos lá para o nosso recreio e a gente volta a gente volta